Fala rapaziada, mais um vlog aqui no canal, tô na casa da minha mãe, o povo ali tá caçando tona jura, saca a sua moleque Lá embaixo pra ali ó, todo mundo caçando tona jura, mostra aí mano, não mostra arrancando o bico Ó, marcou a asa, nossa, muito foda véi, saca a sua rapaziada E aí, o que é que vocês acharam? Nossa, era segura mesmo o cara, tá ligado? E ela tentando beliscar, ela tentando beliscar Toma, toma Então é isso aí, toma cá minha mãe, a moto tá aqui, eu vim de CG, porque o carro veio cheio, aí não deu pra gente vir no carro Mas, nóis veio né mano, o importante é esse, então acompanha o vlog que a gente já fazia aí, demorou? Tô todo mundo caçando tona jura ali ó, tona jura, tona jura, tona jura Caçador tona jura isso aqui ó Então é isso aí rapaziada, vamo que vamo, e é isso aí, escutando o somzão Toma a sua gostosa Então rapaziada, vamo em caçar agora, tona jura, tô com o caçador profissional aqui ó, qual é o teu nome? Juan Juan, tô com o Juan aqui Caçador tona jura profissional mano Vamo descer isso aqui agora, saca só Vamo lá Vamo achar minha mãe, meu irmão e a amiga da minha mãe, tá lá por baixo Isso é o que mano? Isso é espinho Por isso que tocou em mim ali, eu vacilando Ai carai Bora Beleza, beleza Vamo descer aqui agora, vamo lá né Vamo atrás da tona jura moleque, vamo ver no que vai dar Ó, isso é o que? O sibito Sibito? Parece que tá na jura mano É, mas é o sibito É, tá vendo vocês? Ó a diferença de um caçador com um não caçador, é essa Ele sabe o que é sibito, sabe o que é a tona jura Vamo lá, vamo descer Ó o tanto de gente caçando lá embaixo mano Muita gente, muita gente Chega essa época, tá ligado, chuva, quando chove ela sai da toca Vai dar nisso Muita gente saindo e tal Achou? Cadê? Aí tá na jura É que tá na jura aí? É Ó o ferrão da menina, véi Arranca o ferrão dela pra gente ver Tá óleo Tá porra, pegou nele Doeu mano? Não deu eu não O cara que é acostumado mano, é assim Ó a outra O ferrão pegou no dedo dele E ele disse que não doeu Tá suave né mano, o cara tá dizendo O cara é profissional, eu sou só armador Ó o tanto de tanajura aqui mano Cadê a asa dela? Tem umas que fica sem asa né Tem umas que fica sem asa, tá ligado? Se eu soubesse um negócio desse Eu achava que era uma formiga normal Mas não é tanajura As ideias Vou ver se eu acho aqui mano Só que quem tá achando é tu Vou ver se a gente acha por aqui Ó isso aqui, ó aqui, ó Ah então? Achei uma Pelo menos uma eu achei Pelo menos uma eu achei Vamos procurar mais Oi? Pelo menos saí do zero É, pelo menos não fiquei no zero Ó mais uma, mais uma Era pra uma garrafa Tu botar dentro Ah suave Já vai começar a escurecer já Já vai dar 5 horas da tarde Bora vendo o que vai dar aqui Espero que a gente não volte Quando vai escuro já Pô daqui em cima dá pra ver Oi? Olha aí Saca só rapaziada Como é que é aqui Muito chave velho Puta que pariu mano A brisa que tem aqui Só estando aqui Pra sentir, tá ligado? Ó o silêncio Já achou outra Cadê? Não pariu mano Na moral É me dar agonia Vocês olharem daí O que eu faço Pra botar no outro Eu tenho que editar o vídeo Primeiro Editar, cortar algumas partes E depois só jogar no meu No canal Entro na minha conta No YouTube, tá ligado? E jogo lá Cadê a maninha velho? Pô Acho que ele tá falando Oi? Ele tá gravando o vídeo Acho que eles tão por aqui não Então vamos descer Estamos terminando de descer Aqui já Pra ver o que vai dar Aqui tô indo pro chão Pra não pisar em uma Tá ligado? Quanto mais pegar Melhor E aí mano? Sobe Pô Pisei na lama Cusão Joguei bola hoje Nem filmei Tá ligado? Joguei bola Tomei banho E acabei descendo Pro lado de cá Bora vendo o que vai dar Olha o tanto Imato por aqui É meu velho Um dia Caçando tanto na ajuda Tá suave Vai por aqui Vai por ali Não Vai por aqui Vai por aqui Por aqui? Você que manda aí Meu patrão Você que Vai invadir a casa dos outros Não Não é ela pra tomar não Vai Só becinha A gente vai ficar de boa Pra gente poder Descer Tia Maria Tia Maria Vai lá fora Vai Não é a burguesa Não é a codona Ah Pra mim isso aí é galinha Brasil Pô Menos mal Véi Depois a gente passa Oita porra Mas eu caio aqui agora A galinha com o pintinho ali Suavizando Pra Olha Sente a brisa Como é que tá aqui agora Olha Vai pra muito longe não Vê que eu passo Vai até onde? Vai até lá embaixo Ele já foi simbola ali Já desceu aqui Já pegou mais um Lá voando Ó Essa vai cair Vai cair Vai cair Caiu Já pegou mais duas Mano Ó Pegou mais duas Tu tem carteira né Pra Poder pegar esse bicho Profissional Mas rolando por no chão Também tem cachorrinho Oi Tem cachorrinho Que ele fica por no chão Cachorrinho é quando não tem asa né É Acho que não tem asa É apelidado de cachorrinho aqui Vem a mamãe E quando tem asa é apelidado de quê? Dona Jura Quando não tem asa É apelidado de cachorrinho Vem a mamãe Subiu de novo Opa E abriu o voo mesmo Subiu Onde tem o formigueiro Olha lá Onde o menino tá Lá de cima Tô vendo De branco ali né Tem o formigueiro ali A rapazeira Se bomba ali mano Pega um monte Um monte Oi Ó Tem uma caindo ali ó Caiu Outra ali ó Onde é o subito Oi Estragara Tô na Jura Estragara Tô na Jura É subito Não Ah não Tô na Jura Subito é uma formiga normal né É pequenininha Ó Já achou outro por ali ó Ó Daqui a gente volta né Hã Não Vamos voltar Vamos voltar Oi E aí beleza E aí sobe Foi Minimoto Minimoto dessa vez Mostrar pra vocês aqui O que é um cachorrinho É quando ela não tem asa Tá vendo aí ó Essa aí é cachorrinho Essa aí é mais fácil de pegar né Porque ela não voa né mano Mostra aí como é que foi hoje O tanto de Tana Jura Mostra aí Saca só o tanto que a gente pegou hoje A gente não né Ele Sozinho Olha o tanto mano Olha o tanto de Tana Jura Cusão O cara é profissional na arte do bagulho Olha o tanto Cê é louco Acabou de cair Pega Pega aí Caralho Vou pegar isso nada Que medo Sei lá mano Agora eu pego Cadê Olha aí como é que ela é mano Agora é sinistro Caralho Cadê Chega assim Mexe Ó aqui É mano Deu sorte A gente não pode cair Tira o ferro mesmo Caralho É foda Olha o outro Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Oi Olha de novo Olha o outro aqui também Caiu aqui Aqui Caiu Caiu Aqui rapaziada Arranca aí Sacou Pra menos uma eu peguei Pra menos uma Pra dizer que eu peguei né mano Vamos voltar aqui agora Vamos voltar pra lá E daqui pra lá A gente vai Daqui pra lá A gente vai vendo Se consegue pegar mais Tá ligado É muito É muito Quando chove assim É só quando chove né É Só quando chove Porque aparece muito assim Aí todo mundo sai pra caçar Ao mesmo tempo Tá ligado É rapaziada O dia hoje foi construtivo Né mano Desci com o Juan né Desci com o Juan Aqui pra caçar Tu na Jura É Pegou um monte Tem quantos? Tem umas 20 aí 30 Acho que tem mais Acho que tem mais Tem umas 50 Vamos dizer assim 50 na Jura A gente pegou hoje No caso Ele né Se eu não peguei Eu peguei só um né mano Nem tirei o ferrão Mas é isso aí mano Vamos voltar pra casa agora Saca só A gente vai ter que subir Essa ladeira aqui Já já nós volta Beleza Saca só Peguei um aqui agora Dá pra segurar Vai me ensinar a tirar o ferrão Olha Pega as duas Já só com a mão só Bota assim Não tá gravando não Tá não? Agora Olha Bota assim Ela assim Deitada E tira o ferrão Pode levantar um pouco a câmera Tirou Saca só Peguei um aqui Aí tirou o ferrão Tá vendo? Vocês aí conseguem tirar o ferrão Moleque Agora tira dessa outra Segura essa aqui Pra tu aprender Tirar Segura aqui a câmera Segura assim de longe Assim Assim ó Ó Paz Eu só vou ensinar uma vez Tirei rapaziada Ó lá Tá caindo um monte Tirei o ferrão de uma Não Suave Já aprendi Já Mas tinha outra Caralho Por aqui comigo Não afasta daqui Que tu derrubou Ah foi feito Foi uma Susto da porra Pegou bem Na minha pitoca Ó aqui Eu pensei que a gente tava indo pra casa Só que Aparece um monte Tô achando que caiu Por aqui Compassa Eu tava com uma na mão Ó caiu Ó caiu Tá aqui ó Ó Toma arranca aí Caiu Já joga fora Joga fora Pro galo comer Ó o ferrão Pá Facilidade da porra Tirar mano Eu sou amador Tô aprendendo agora né mano Agora vamos tentar Voltar pra casa agora Então rapaziada Que vocês puderam ver aí Hoje o dia foi bem intenso Tiramos o dia pra caçar Toda na jura O bagulho foi louco moleque Tá ali ó Thalita do grau Thalita Tyson Gameplay ali Thalita Minha mãe É Thalita Chave Chave do bagulho Sigam lá Sigam lá Tá na descrição aí Thalita Chaves E Tyson O dia foi intenso né mano Deu pra caçar um monte Fui com o moleque Mas é isso aí Vou ficando por aqui Deixa aquele likeão Inscreve no canal Que foi inscrito Lucão, Silvana Tamo junto Falou, valeu Fui